Ah meu presidente Nelsinho, viu Matrigo esse ano dá um espetáculo É só vaidoso, com Luiz Arthur e também a turma do pintinho de ouro Segura essa boizinho, esse boizinho é uma faca Ali boizinho sonhador, se encantou Com a galinha dos ovos de ouro Ali boizinho sonhador, se encantou Com a galinha dos ovos de ouro Cresceu o olho, se ferrou, se enganou Se estrepou, então nasceu Então nasceu Um pintinho diferente Forte, formoso e perigoso E vaidoso, 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 meu pintinho de ouro Segura a boizinho, segura a boizinho Ali babá, cacá, cacá, alegria, alegria Vem pro bonde, vem brincar Com os quarenta pintinhos E ali babá Ali boizinho sonhador, se encantou Com a galinha dos ovos de ouro Cresceu o olho, se ferrou, se enganou Se escrevou, então nasceu Então nasceu Um pintinho diferente Forte, formoso e perigoso E vaidoso, vaidoso, vaidoso Meu pintinho de ouro Meu pintinho de ouro É mais gostoso Vaidoso, vaidoso Meu pintinho de ouro É mais gostoso Alegria, alegria Vem pro bonde, vem brincar Com os quarenta pintinhos E ali babá Cacá, cacá, alegria, alegria Vem pro bonde, vem brincar Com os quarenta pintinhos E ali babá Ali boizinho sonhador, se encantou Com a galinha dos ovos de ouro Cresceu o olho, se ferrou, se enganou